Olha gente, estão aqui agora vendo os peixinhos. Papai veio comprar o que, papai? Uma bomba? Uma bomba para aquário, uma mangueirinha. Mãe, veja aqui, achei alguma coisa bem legal. O que é com esses peixes? Esses peixes são da morte, parece. Não, amor, esse aqui é porque ele fica chupando. Esse também. Chupando? Esse também. Não é esse aí que você quer? Mãe, tem um monte. Mãe, eu achei o peixe igual ao do papai. O papai quer um desse. Aqui, quer um preto? 398. Ele limpa o vidro? Fica aí chupando as bactérias. Olha esse peixe, que estranho. O cabeçudo. Não, esse peixe é de catota, sabia? É? É. Que a gente viu no celular do papai. Olha esse aqui, amor, também. Tem uns peixes diferentes agora, olha aí. Será que é cruzado, amor? Não, acho que não. Eu acho que sim, nunca vi esses peixes. Um caramujo. Olha esse aqui, que estranho. Ele é bonito também, né? É. Ele parece o seu, fica a boca aberta só querendo. Olha, ele segue. É, está querendo comida. Olha, Leïs. O legal do papai, ele segue. Olha. Ele pensa que é comida. Olha, Leïs. Mamãe, vem achar alguma coisa. Esse aqui também? Esse não. Mamãe, olha, o caramujo. É mesmo. Aqui também. Olha, mãe. Um caramujo. Ah, o peixinho está comendo as bactérias que tem ali. Não. Olha, um camarão. Um peixe igual do papai, mamãe. O papai planta no aquário dele, só que aí ficou tudo verde e ele não gostou. Olha o peixe aqui, amor. Olha o seu aqui. Está igual. Olha o tamanho. Nossa, logo, logo vai dar para nós comer assado o peixe do papai. Ele vai ficar grandão. Ei, eu que achei primeiro. Eu olhei primeiro. Nossa, amor. Vai ficar grandão, hein. Olha que marca aqui. Olha quanto ele chega. E olha só o tamanho do peixe. Não é barato não. A gente tinha pagado caro naquele peixe. Vai chegar quantos centímetros está marcado aí? Vem aqui. 60 centímetros. Hã? 60. Nossa, então ele vai ficar desse tamanho assim. Nossa, a gente vai ter que ir comer ele frito. Não. Mamãe, essa é uma coisa legal. Vem aqui. Essa é uma coisa legal. Comer o peixe. Quando o caramujo fica colado aqui transforma em um bicho. É? Será? Vem aqui, mamãe. Bonito esse largatinho. Nossa. Olha que bonito. Nossa, enorme, né? Olha a cor dele. Olha que bonita. Nossa, eu nunca vi desse tamanho. Pode se desenhar. Olha, pai. Mamãe, olha lá dentro. Olha, tem uma gatinha lá. É bebê, mamãe. Mamãe tem medo de largatiche. Seu grande esse é um morro. Não, é bebê, mamãe. Que não tem olho. O que que tem aí? Passarinho ali? Mamãe, olha. Vem abaixo, rapaz. Mamãe, olha. É um coelho. É um coelho branco. Ui. É um coelhinho. É um coelho morro. Olha esse, bonito. Esse é bonito, ó. É. Mamãe, olha. Acaba escondido. Vai, Isaac. Agora começa a enterrar você. Vai. Vai, Isaac. Vai. Vai, Isaac. Vai. Vai. Tudo trabalhador. Senhor. 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 Tem até cestinha aqui, ó. Pra você escolher batata, ó. Ah, um chapéu. Batata, não. Você não é chapéu, minha. Não. Escolher batata. Escolher uva, ó. Mandioca. Cenoura. Vamos morar na roça? Eu acho que sim. Na roça. E um chapéu desse. Ai, mãe. Ela tudo acha que é chapéu, ó. Ai, ai, ai. A cesta. Ela é menor. Não sei. Gente, o papai sumiu aqui no meio das madeiras. Não sei onde que ele foi. Acho que ele vai pegar um fardo desse aqui, ó. De madeira. Pra ele poder fazer as coisas lá. Ele quer fazer um armarinho pra mim. Eu sou do carro da madeira. Tem que comprar assim, amor. Esse é caro? Esse é caro? O que dá certo aqui nessa madeira? Olha, mãe. Você sabia que isso aí é mangueira, né? Não. Põe lá no lugar. Põe. Dá uma olhada, gente. É tudo madeira, ó. Dá até pra construir uma casa. Tanto de madeira que tem aqui, ó. É muita madeira. Olha. Um fardão daquele lá é 209 mil, ó. E vem de nitário também, ó. Cimento, pedra, areia. Assim é um depósito aqui no Japão. Ferro pra fazer no chão, né? Concreto, laje. Olha. Tem areia também separada. Olha como é que fica lá. A pessoa vai com o saco lá e tem que pegar, ó. Olha, amigão. Vai ganhar um filtro novo, cara. Que sai bolinhas. Olha, gente, o tamanho do nosso peixão. O nome dele é Mimo. Oi, Mimo. Não, o nome dele é meu amigo. Seu amigo? É o Mimo. Mimo. Aqui, galera, ó. Apagando por lá. Tá sem fazer bolinhas. O peixe gosta de bolinhas, né? Mimo, tá tudo bem? Mimo, tá tudo bem? Tá tudo bem. E aí, o branco? her Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. que eu tenho aqui em casa, eu ganhei ela, então, eu não sei se eu vou conseguir comprar, olha, gente, vai combinar aqui com a cor dos móveis, ó, da porta, as portas, e eu quero fazer um futuramente pra colocar ali, ó, essa era a ideia, ainda tá faltando mais uma cesta aqui, ó, essa cesta aqui eu comprei no mercado que a gente vai no Big, essa daqui eu ganhei, quando eu fui no mercado na inauguração dele, ele deu essa cesta, eu posso lá ver se eu acho toda branquinha assim, eu acho que vai ficar bem bonito, vou comprar mais uma rosa dessa aqui, aí coloca intercalado aqui na parte de baixo, vamos ver se vai dar, porque aqui em cima dá pra gente colocar a toalha antes de entrar no banho, né, o banheiro é aqui, vai ficar bom, gente, ó, vai ficar bom não, né, ficou bom, aí quer colocar a roupa aqui, ó, só puxar aqui, ó, já tira daqui, já joga aqui, ó, já joga aqui, já facilita o nosso trabalho gostou dessa ideia a gente deixa o like aí se inscreve aqui embaixo no canal e é nós só beijão vou terminar o vídeo por aqui senão vai ficar muito comprido bye bye até a próxima aventura